O Atlético jogou no sábado, venceu mais uma e agora é o único time com 100% de aproveitamento do Paranaense. Exatamente, o jogo contra o Londrina começou difícil, se manteve equilibrado na maior parte do tempo, mas no final, goleada da piazada rubro-negra. O Mauro me ligou ontem pra falar mal do Thiago. Atlético e Londrina entraram em campo empatados com 6 pontos, mas a tal da motivação não apareceu. Começo de jogo preguiçoso. O primeiro a levar algum perigo foi o Tubarão, que estava mais ligado. Do lado do Atlético, o único que estava na vibe era o Pedrinho, que não pediu licença e mostrou talento nas jogadas individuais. Abusado esse menino. É um jogador de um talento raro, que tem muita facilidade pra driblar e frieza pra fazer gol. Essas duas competências são competências difíceis de encontrar. Foram poucos os lances de perigo. Um deles, essa bola na trave do Christian, carimbando o poste do goleiro Matheus Albino. Já no finzinho, Danilo fez boa jogada e foi derrubado na área. Pênalti! Danilo pegou a bola, queria bater, mas quem cobrou foi o Mühlen. Ô Mühlen! Anderson acertou o canto e garantiu o zero no placar. O empate não interessava a ninguém, até porque a partida valia a liderança do campeonato paranaense. E aí, sabe o que aconteceu com aqueles gols que não apareceram na primeira etapa? Saíram todos no segundo tempo? Conta aí! Cinco! O primeiro logo com um minutinho de jogo. A cobrança de escanteio de Denner foi na medida. E Léo Gomes desviou pro fundo da rede. Um a zero. A gente voltar do intervalo e conseguir logo nos primeiros minutos fazer um gol, nos deu um pouco mais de tranquilidade pro início do segundo tempo, uma vez que o primeiro tempo não tinha ocorrido a contento. O Mühlen, que perdeu o pênalti, saiu pra entrada de Igor Paixão. E num dos primeiros lances, ele levou um carrinho digno de cartão vermelho. Ficou barato. Agora presta atenção. 23 minutos. Marcelinho recebe o lançamento. Dribla o goleiro Anderson e faz um golaço. Um a um. Aí o Atlético faz uma substituição que já estava prevista antes do gol. Sai Elias Carioca e entra Reinaldo. E naquele calor da comemoração, da troca de jogadores, só dois minutos depois, o Breno desempatou. A entrada do Reinaldo, ela acarretaria mudança no posicionamento do Breno. Foi o que aconteceu. E felizmente, assim que o Reinaldo entra, o Breno muda de ocupação de espaço e acaba tendo uma chance de gol que ele foi muito feliz, muito competente. Levantei a cabeça, viu que o goleiro estava abaixando já e finalizei. Graças a Deus a bola entrou. Então, eu acho que a gente fez o gol no momento certo, né? Porque o adversário não teve força para reagir. A gente aproveitou o momento, conseguiu fazer mais gol e segurar a vitória. O terceiro gol rubro-negro foi uma pintura de Pedrinho, que se livrou da marcação e bateu seco na bola. Sem chance para o goleiro. O elogiado Pedrinho deu lugar a Jajá, que na estreia dele no estadual fez um gol nos acréscimos. 4 a 1. E podia ter sido mais, né Reinaldo? O Atlético é o único que continua com 100% de aproveitamento no Paranaense e segue com passos firmes em busca do tricampeonato. O próximo desafio é no norte do estado, contra o Cianorte, na quinta-feira. Depois nós sabemos que tem mata-mata, que todo mundo fica em igualdade de condições, que nós vamos ter a vantagem de decidir em casa. Então, nós vamos brigar nessa primeira fase para terminar na liderança. É isso que nós temos como meta inicial na competição.